O incentivo do seu bebê é experimentar uma escorrega. No princípio, é natural que ele precise da ajuda e por isso pode apoiá-lo, colocá-lo na mão, nas costas e na barriga. Mas com o tempo, em âmbito daquilo for ficar mais confiante, é natural que ele comece a escorregar sozinho. Desta forma, que além de nos darmos a estimular a autoestima e autoconfiança do bebê, estamos ainda a permitir que ele fortaleça os músculos da parte superior do corpo e ainda o seu equilíbrio dinâmico. Estás pronto? Vamos a isto? Um, dois, três.